TÁ FICA NO PALCÃO Os homens das cavernas falaram Tamo furando o pé, vamo botar uma coisa que faça nosso pé no queimar Cal, eles inventaram ela Isso aqui é o chinelo contemporâneo Raider Perfeito pra quando você sai da praia Você vai pra praia Você vai void Fazer uma pirâmide Quando você calar alguma coisa Rio de Janeiro Emborrachado Molinho Matar um negócio Flexível Gangueiro Luva de goleiro Chinelo da sorte Acabou Pra você que tá aí sentado na privada mexendo no cocô Pochete Postime Vintage Atual Estiloso Pra você que curte uma navegação pra olhar melhor pra você Nadadora olímpica Cabe muita coisa dentro dessas pochetes Camisinhas Camisinhas que não acabam mais Não é bom pra vocês? Cabe de tudo aqui Se você não curte transar Não tem problema Foda-se Mas vem comprar pochete pelo menos Acabei de ser contratada pela voz Pra falar sobre cerveja Cinco anos de curso em Nuremberg Desculpa Cursos online Ocus Pocos Hein? Ocus Pocos Oito e meio por cento de álcool Melhor Belgian Golden Prong Yale do Brasil Uma cerveja muito consistente Douradinha Tem um arominha de banana A gente precisa falar sobre o que? Lúpulo Hã? Lúpulo Porque cerveja frutada Não quer dizer que ela tenha fruta Depende do momento que você põe o lúpulo Entendeu? Delicinha Se você gosta de colecionar É sensacional E esse rótulo Lindão também, né? Quando você entrar na Void Viu que tem ocus Pocos Vai provar Delícia Maravilhosa Maravilhosa Primeiro nado sincronizado de pochete Maravilhosa Valeu Apresenta Maravilhoso ta Maravilhosa Maravilhosa Bim